Monetização de YouTube. Minha grana desse mês, 82 mil e 85 reais. Vitor Hugo, mano, ele doa 100 reais. Mano, 20 anos, faço faculdade de DM, mas não quero exercer isso, porque não dá dinheiro. Tô estudando pra tirar ancorde pra ser assessor de investimento. O que vocês acham de assessor hoje em dia? Eu acho uma merda de trabalho, ô Vitor Hugo. A gente já falou disso também. Caralho, eu acho que é tipo, é o gerente de banco sem os benefícios de um gerente de banco. Quando você é gerente do Banco Itaú, pelo menos você tem. Conta aí, calma, o que tua mãe tinha de benefício do banco? Cara, vale alimentação. Vale alimentação. Vale refeição. Vale refeição. Tia, seguro saúde, plano de saúde. Segura saúde, plano de saúde. Transporte, tinha. Transporte, acho que não. Porque ela já era superintendente, a mãe dele. PP, bônus? Bônus, eu acho. Tinha... Acho que é. Cara, você tem um monte de benefício. Sindicato, tem um monte de benefício. Comissão é o bônus, é. Você tem um monte de benefício quando você trabalha como gerente de um banco grande. Ok? Você, como assessor de investimento, fazendo a prova da ancorde, trabalhando na XP, no BTG Pectual, como o cara chão de fábrica, que é o assessor de investimento. Cara, você tem que empurrar um produto merda pra galera, igual o gerente de banco. Tá? Você precisa ter uma força de venda muito maior do que o gerente de banco, porque o gerente de banco já chega com a carteira dele. O banco já tem o branding certo dele. E assim, cara... Você, com 20 anos, você chega no mesmo dilema que o Felipe Félix tem ao se posicionar no nicho dele, que é finanças. Felipe Félix, qual é a maior objeção que as pessoas têm contigo? Estou falando de um dos assuntos mais sérios do mundo, que é dinheiro. E eu tenho apenas 18 anos de idade. E não tenho dinheiro. Tá? Então é uma objeção. Sempre vão chegar essa objeção pra você. Você acabou de sair das fraldas. Olha só. Eu estive onde ele está, beleza? Na verdade, ele tem 18. Eu comecei a trabalhar em Wall Street com 21. Ok? E eu passei exatamente por isso. Caralho, mano. Você tá falando de valuation, de finanças, subindo nota, baixando nota de empresa. Você é um fedelho que acabou de sair das fraldas e você não tem dinheiro. Tá? Essa era a objeção que as pessoas tinham comigo. Ok? Se você quer trabalhar no mercado financeiro, eu realmente recomendo que você comece com research. Tá? É... Equity research. Que é assim... É a melhor área para mim. Porque eu comecei a ler e o meu mentor, o cara que me botou em Wall Street, ele só me botou em research porque ele começou em research. Tá? E ele sabia que era a melhor escola. Por quê? Você aprende contabilidade pra caralho. Você aprende a analisar a empresa, qualquer tipo de empresa, através de múltiplos, escala. Você consegue ler as pessoas se o CFO da empresa ou o CEO da empresa estão falando balela, tá? Pra enganar o mercado. Você tem uma... Um... Um... Um contato com o cliente final e você acaba tendo um network com pessoas que mandam no mercado. Tá? Então, eu... Se você quiser começar no mercado... É tipo... Beleza. É difícil. É muito difícil você conseguir vaga em equity research. É igual você... Cara... Você é um jogador da base e... Te chamam pra treinar com o time principal. Tá? Cada ano abre 5, 10 vagas em research na Faria Lima. Beleza? Porra. Outro. Investment banking. Cara, qualquer parte do banco de atacado... Um... Você vai aprender pra caralho. Dois... Você tendo começado sua carreira em banco de atacado... Você consegue ir pra qualquer outro tipo de negócio. Tá? Porque a pessoa vê seu currículo e vê assim... Caralho, você é foda. Você começou em banco de atacado. Tá? Não recomendo... Não recomendo... Você ser assessor de investimento... Porque um... Tem muito no mercado. Dois... Você não tem diferenciação. Três... Você é muito mais vendedor. Você é muito mais gerente de banco do que você trabalha com... Do que é analista de investimento. Você tem alguma coisa a falar aí, ô senhor Felipe Félix? Tenho, sim. Concordo em partes contigo. Então vai tomar no teu cu. Calma... Lê o próximo Live Picks. Não, não... Vamos... Calma tua boca. Pô. Ai, que dia nisso! Não, conta aí, conta aí, Felipe Félix. Cara, como que é o nome dele? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Tá com 20 anos, eu sei o que ele tá sentindo. Ele tá com ansiedade, cara. Tu acha? Aqui no Brasil, ele não vai poder... Nós estamos na Espanha. Lá no Brasil? Lá no Brasil, ele não vai conseguir ser CNPI sem ter faculdade. Então ele vai ter que primeiro concluir a faculdade de administração. Certo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que assessor não é bem visto dentro do mercado financeiro. Explica isso daí. Por quê? Tem demasia. Tem demasia, isso é foda. Igual advogado, cara. Tem muita advogada já. E daí você não tá avisando o bem do cliente. Você vai vender COE pra ele. É isso. Que COE é o produto que mais traz comissão para os assessores. É a nova poupança. É igual tipo você... A nova poupança é... Cara, você é o traficante. Você é o traficante. Você sabe que você ganha mais dinheiro vendendo heroína pra galera. E tipo... E você ganha pouco dinheiro vendendo maconha. A heroína fode a pessoa totalmente. Mas você tá ganhando mais dinheiro. A maconha... É uma droga mais leve. Mas você só ganha um real a cada venda. Mais ou menos isso. É isso aí. Dito isso, o que eu faria? Já que ele ainda tá na faculdade e quer comer só logo. O mesmo nível de dificuldade, a prova que você vai fazer, ao invés do AI, Ancord, você vai fazer o CEA. Você vai ser especialista em investimentos. E daí se você quer começar a trabalhar o quanto antes, você vai começar a trabalhar em Wealth. Tá? Pra adquirir conhecimento. Explica pra galera o que é o Wealth. O Wealth basicamente você vai... É o Wealth Management. Ou seja, gerenciamento de riquezas. Gerenciamento de fortunas. Tem pessoas super ricas que... Tem muito dinheiro, mas elas não querem aprender a investir. Elas não têm tempo pra isso. E daí elas colocam dinheiro nas suas mãos pra que você tome todas as decisões. E daí você vai aprender com os caras cascas grossas. Hoje, ao redor do mundo, a gente tem em torno de 31 mil CEAs. E daí você vai escalando CEA, CFP, CGA, né? E, obviamente, você vai levar em consideração aí o trade-off, né? O custo de oportunidade. E se você quiser, você chega lá no CFA, que é o mais pica. Tem 1.200 pessoas ao redor do mundo que fazem isso. Qual que é a vantagem da Wealth? Tem 1.200 CFA só? 1.200, cara. É... Você está completamente errado. Então é 1.200... São quantos? 1.200 no Brasil. 1.200 no Brasil? Vê aí pra mim, por favor. 1.200 no Brasil. No Brasil. Pós-Estados do Instituto Federal. Desculpa. Falei errado. Não montei muito mais. A vantagem da Wealth é o filé mignon do mercado financeiro. Discordo também. Por quê? Wealth é tipo a quarta divisão no mercado financeiro. Wealth Management é a quarta... É e sempre foi a quarta divisão do mercado financeiro. Se você é pica, você trabalha em M&A. Se você é pica, mas não tem os contatos certos pra entrar em M&A, você trabalha em Investment Banking. Se você é pica, mas você é muito mais relação, relacionamento, muito mais testosterona do que cérebro, você trabalha em Sales and Trading. Mesa, tá? Vendas e Trading. É... Wealth tá na quinta divisão. Não. Você, de fato, trouxe um ponto interessante. Eu tive aqui o pensamento como se fosse dono do negócio. Porque uma Wealth é muito mais... Tem uma margem bem mais elevada do que o Research e menos trabalho. Entendeu? Foi esse o ponto que eu quis trazer. É, só que o Research, ele, querendo ou não, ele anda lado a lado com o Banking, que é onde o banco ganha dinheiro na porrada. Entendi. Tá. E assim, você não coloca seus... Tipo, você é uma empresa tech, você é a Google. Você não coloca os seus melhores engenheiros pra fazer, sei lá, o Google Lens. Os seus melhores engenheiros estão no Ads e na Busca, que é o filé mignon. Tá ligado? É, pra que serve um Wealth de banco? Cara, pra aumentar... Não sei o Vale TV. Você tem a ver? Não. O quê? E eu descobri isso só no passado. Olha que interessante. Depois que eu vendi aqui o WeFi, eu virei cliente Wealth em uma porrada de bancos. Tá? Tudo, quer dizer... Não saiu tanto na mídia, mas o pessoal de banco sabia. Cara, esse maluco aí... Agora nos anos mais ricos do Brasil. Então veio o Morgan Stanley, veio o BTG, veio o Itaú BBA, veio o Safra. Todo mundo queria um pouquinho da minha grana. Tá? O que que eu descobri sobre o mercado de Wealth Management, Private Wealth Management de gestão de fortunas? Crédito. Não. Não? Não. É algo muito mais simples que isso. É mesmo? Olha só. O banco ganha dinheiro em atacado. Tá? Fusão, aquisição. Emissão de dívida, emissão de equity. Tá? Que é banco de atacado, investment banking e M&A. Certo? Uhum. Tipo, você faz um IPO gigantesco, você bota muito dinheiro no bolso como um banco. BR Partners. Ok? Uhum. O Wealth é essa live. É o Ryan Show. Entendi. É uma forma, então, de saquei. Você entendeu? Eu acredito que sim. É a captação. Captação. O Wealth é a captação dos indivíduos. Porque, cara, para pra pensar. Quem na PF é o Wealth, na PJ, lidera alguma empresa. Entendi. Sim, sim. Então, você caça, cata a pessoa com relacionamento, levando pra evento bom, colocando network ali, tipo, levando as pessoas pra, porra, me chamaram pra passar pro CAI, pra esse evento de Nova York, os caralhos. Você capta a pessoa pelo Wealth e, geralmente, o Wealth são mulheres muito lindas e muito inteligentes. Porque, na outra ponta, estão homens. Uhum. E todos os bancos fazem isso. Os bancos sabem que o cara alfa, ele tem um pelinho de... ele treme na frente de uma mulher. Ou, se ele não tiver, ele conhece alguém que tenha ali o contato. Ele treme na frente de uma mulher, uma mulher linda e inteligente, ao mesmo tempo. Treme. Treme. Ao ponto de uma mulher linda e inteligente ver me oferecer um produto merda, eu acabo aceitando por ela ser bonita e inteligente. Tá? Isso aconteceu não só em um banco, não só... Cara, foi em alguns bancos isso. Ok? Então, essa é a bucha de canhão do banco para ter um relacionamento com a pessoa alfa, a pessoa com muito dinheiro e fazer com que essa pessoa usufrua de outros serviços do banco na PJ dele. Tá? Por quê? Porra. Vamos dizer que o CEO da Vale deve ter seus... Porra, 30, 50 milhões de patrimônio. Só que ele é um cara de 30, 50 milhões de patrimônio, dando 1% de... de yield para o banco. É um cara que está trazendo 300 mil reais por banco ao ano. Só que, cara, o banco está pouco se fazendo 300 mil reais do patrimônio dele. Ele representa a Vale, que é uma empresa de bilhões. Então, com esse relacionamento, você consegue emitir dívida, follow-on... Então, tipo, é a bucha do canhão. Entendi. Tá ligado? Então, é... Os bancos precisam, sim, de wealth. Por exemplo, a Colby, ela é estruturada como um banco de investimento. A gente tem várias camadas, mas, assim... O... O pró e o milion antigos, que eu já fechei, mas o pró e o milion antigos eram nada mais, nada menos que o wealth. Tá? Eu divertia os ricos para fazer negócio com eles. A QWiFi apareceu lá. O inglês de 12 semanas apareceu ali. Aham. Tá ligado? Então, eu diverti... Igual, cara, exatamente como o wealth faz. O wealth diverte os ricos com o que eles querem. Acesso, que é network entre os clientes. E, porra, eventos exclusivos. Tá? Pô, a gente ia para a final da Libertadores. A gente pegava verão europeu, eventos exclusivos, para aproximar a galera. E ali naquele meio... Aconteceu o negócio. Aconteceu. Entendeu? Saí disso. Por quê? Porque eu já fiquei rico. Tá? Ganhar... 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões a mais, para mim, não faz muita diferença. Tá? Comer 10 mulheres, 100 mulheres a mais faz. Entendeu? É foda. Mas essa é a... Essa é a verdade.